Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Prognóstico. Zalgiris Vilnius X FK Struga, Champions League 11 de 7 de 2023 em pleno ritmo de competição. Nesta terça-feira, 11 de julho, o Zalgiris Vilnius da Lituânia, recebe o FK Struga da Macedônia do Norte, que dá os primeiros passos na temporada. O confronto, que acontecerá no estádio LFF em Vilnius, faz parte da ordem do dia da primeira volta da primeira fase do processo seletivo, cujo objetivo é apurar os últimos seis participantes na fase de grupos da versão 2023-2024 da Liga dos Campeões. A segunda mão em solo macedônio, está marcada para o próximo dia 18. O duelo da Liga dos Campeões é longo, e relativamente complexo. Envolve um total de cinco etapas. A primeira fase, já concluída, foi chamada de fase preliminar. Com a Islândia como seu sede, teve quatro participantes. Após três jogos, ele apontou o islandês Breda Blick para o vencedor. Ao fazer isso, ele foi um dos 30 clubes a disputar a primeira fase da qualificação. Eles jogarão em casa e fora, para determinar o dos 15 clubes, que avançaram para a segunda fase, dos nove estão pré-classificados. São eles. Aris, Copenhagen, Dinamos Agreb, Galatasaray, Genk, Molde, Panatinakos, Bnipro 1 e Servete. Vão juntar-se aos oito clubes pré-classificados. AEC, Baca Topola, Braga, Olimpique de Marseille, PSV, Rangers, Sparta Praga e Sturngraes. Os vencedores avançam para a fase crucial chamada play-offs. Juntando-se aos dez primeiros, estão Royal Antwerp e Young Boys. Serão seis partidas em casa e fora de casa, com os vencedores, se classificando para a fase de grupos da competição. Já garantidos para a fase de grupos. Arsenal, Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Benfica, Celtic, Estrela Vermelha, Borussia Dortmund, Feyenoord, Internacional, Lazio, Leipzig, Lens, Manchester City, Manchester United, Milan, Napoli, Neucastle, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid, Real Sociedade, Salzburgo, Sevilha, Saktar, Donetsk e Union Berlin. Zalgiris Bill News XF Castro Galituânia, está entre a minoria de países que usam o calendário.